E aí gurizada, mais um gaúcho Geek Gamer na área e hoje chegando aqui ó, o meu espacinho que eu fiz, tem uns fios ali tá galera, tô organizando ainda, vou dar um jeito de esconder os fiozinhos, mas eu queria mostrar pra vocês, olha que legal, esse retro box né, na verdade eu comprei na loja do Tio Cabelo né, aqui é um arcade que eu tinha muito tempo tá galera, e eu gosto muito desses arcades, tá um pouco alto, vou abaixar aqui peraí, vou abaixar a TV um pouco, e esses arcades eu sempre quis ter né galera, e eu mandei fazer na época esse aqui ó, com oito botões, pra alguns jogos né, que usa mais botões, mas a grande maioria é de dois a seis botões só né, tem select ali, o save, e esse aqui que é legal, é o Reaper on, Reaper off né, seria o turbo né, então esse controller aqui é turbo, então vocês clicam ali, acionam o botão, não precisa apertar, apertar, apertar várias vezes o botão né, não precisa ficar assim ó, só segurar assim ó, aí já dá vários socos né, é interessante pra não desgastar o controle né, e eu fiz com esse arcade aí né, antigão, e ele tem também pra pinball, é bem legal, olha ó, dá pra jogar pinball, é um símbolo do mortal, acho muito legal, e esse sistema galera, olha só que massa esse sistema, né, eu vou mostrar pra vocês aqui, olha só que legal o sistema, ó, tem muito jogo, tem toda lista de favoritos, que eu botei vários, arcade clássicos né, de flipper mesmo, todos os jogos, aí é Play 1, New Gel Pocket, New Gel Pocket, esse é o Color né, e o outro é o New Gel Pocket normal, ali tem a quantidade de games né, aparece, aqui embaixo geralmente aparece ó, ó, 300 e alguma coisa ali ó, 317, é bem legal New Gel, e tem muito jogo do New Gel, olha ali a quantos ó, 167, cara, muitos games aí ó, o Genesis 32, o Mega Drive, Game Boy, Genesis Hackers, ó, o Mega Drive, 16 bits né, o outro da Sega, o Master da Sega, outro Sega, Pokémon Mini, cara, Game Boy Advance, Game Boy, Game Boy Color né, olha só quanto legal, quero mostrar pra vocês que eu acho muito legal isso, as pessoas não mostram os vídeos né, Nintendo 64, Vital Boy, Super Nintendo, Game Boy, Disque System, ó, olha só quantos, Nintendo, Nintendinho né, olha só, Game Boy, cara, tem 20 mil jogos, PC, né, tem vários ó, olha só quanto jogo, Televisão, tem uns antigos Odyssey, tem muitos que a gente nem vai jogar aqui né, olha só aqui ó, 7 mil jogos né, então é muito jogo, muito jogo mesmo, tu nem vai jogar tudo né, 170 do, aqui é legal esse PC, 1, 2, 3, são jogos de luta né, eu acho muito legal essa pasta, ó, tem tanto, tanto Linux, tem muita coisa, Atari, olha os Atari, todos os Atari tá, os clássicos, ó, 2 mil, quase 3 mil jogos só de Atari, a gente nem joga tudo isso né, aí deu a volta ó, favoritos, arcade, vamos botar meus favoritos aqui, só pra mostrar pra vocês aqui ó, clicar num jogo, ó, aí entra a pasta, tu clica né, aí ali ó, tem vários jogos que eu que selecionei ó, que eu jogo, que eu curto ó, eu botei vários de luta né, Batman, esse aqui acho muito legal, olha só quanto joguinho legal, Cadillac né, cara Street Fighter, tem tantos jogos, eu botei só os que eu curto mais, Donkey Kong, esses Dungeons Dragon, muito legal, cara, Fatal Fury, Final Fight, os mais clássicos na internet, Superstar Soccer, Killer Stint, Marvel Super Heroes, Marvel Street Fighter, Marvel Capcom, os mais legalzinhos, Metal Slug, que eu gosto de vários aqui, tem todos né, ó, os Mortal, Mortal 2, tem que botar o Mortal 1 aí, eu acho que, ah não, tá aqui embaixo, ó, o Mortal 1, que eu curto pra caramba, tem de luta livre, futebol antigo, de magia, e cara, Pinóquio, Pit Fighter, esses são só os que eu botei né, olha só, tem muito mais jogo ó, muito mais jogo, Robocop, Samurai Shadow, eu botei todos os Samurais que eu queria, os que eu curto mais né, olha só que legal, lá no S já, Street Fighter, eu botei vários Street, olha que legal, tem o Zero, Champion, cara, tem um monte de Street, mas eu botei só os que eu queria mesmo, The King of Fighters, Tartaruga Ninja, Simpsons também, botei, olha os The King aí, esse The Last Blade, muito legal do Neil Gel, Justiceiro, Simpsons, que eu curto muito, olha só que legal, mais o futebol, Tony Hawk, Mortal, olha o Dark Stalkers, que é muito massa, cara, tem muito joguinho legal, esse aqui é o Vendetta, eu acho muito legal também, de gangue, cara, tem muito jogo bom mesmo assim, o World Heroes é muito legal, esse aqui é antigão de luta livre, é o WWF, o Wrestling né, os X-Men, olha o X-Men aqui, X-Men normal, esse aqui é muito legal de flipper, aí tá acabando já a lista né, aí acabou, botar um, sei lá, um Cadillac Dinossauro aqui ó, aí o cara clica aqui ó, vai direto no jogo, repare meu físico maravilhoso aí, que eu tô sem camisa aqui gravando, tá um pouco quente, depois dá pra ligar o ar ali, ali em cima, aqui eu botei uns, uns, umas capinhas de filme, uns encardos de filmes assim que eu tenho, um quadro eu botei, filme clássico né, Garoto Desperditos do Tubarão e Aventureza do Bairro Proibido, Aventureza acaba muito legal, olha só que legal, quando tá entrando, ela já entrou aqui ó, aí tu vem aqui ó, e bota o crédito ó, Cadillac Dinossauro, aí clica lá ó, Start aqui ó, clica aqui ó, aí tu só escolhe o cidadão ó, tô no controle 2, escolheu esse aqui que eu curto bastante ele, ó, e roda perfeitamente cara, é muito legal, ó, ter um, esses games chique atual é muito massa, ó, aí tu joga normal ó, até pra pegar a câmera aqui ó, ó o cidadão lá ó, aqui tu pula e aqui tu dá o soco, ó, aqui tu tem que apertar ó, ó, aí sim ó, eu tô apertando né, se tu segurar o Hip Fire aqui ó, e o botão que tu quer, ó, aí tu só segura o botão ó, ó, fica dando o soco automático, que massa né, ó, tu vai indo pra frente ó, 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 não fiz força nenhum, só segurei o botão, isso que eu acho legal nesse, meu arcade aqui, e legal se tu quiser sair do jogo, tu sai do jogo né, aí tu pode clicar ali ó, os dois, os dois juntos, aí tu sai fora ó, o último, e volta pra pasta, aí tu pode procurar de novo outro ó, se quiser voltar, ó, clica aqui ó, tu volta, ó, aí tu volta lá pra aquela principal, cara, legal, espero que vocês tenham gostado, não quis fazer o vídeo muito longo né, mas é muito massa aí, todo esse arcade aqui, que eu consegui, lembrando que esse arcade, ele tá ligado a esse aparelhinho aqui ó, esse aparelhinho aqui, que é o, que o tio cabelo me vendeu, tá, que é um, tipo um retro box, tem 20 mil jogos aqui dentro, claro, eu liguei o, do meu controle ali, liguei o HDMI, né, liguei o cabo de força, e liguei na TV aqui né, e ali embaixo tá, tá todo o sistema, pra entrar direto, ó, é muito legal, eu acho, acho sensacional aí, é o meu, espaço agora aqui ó, ali eu tenho meu, nunca mostrei pra vocês né, mas aqui é o meu, em 3D assim, que o tempo atrás, eu comprei numa feira de anime, Street Fighter 3D, é muito legal, dá até pra botar aqui em cima ó, só, eu tava pensando galera ó, botar aqui em cima, não sei se vai ficar bagaceiro ó, mas dá pra botar aí em cima, olha só que legal, também fica massa, né, a TV tá segura, presa na parede, e esse virou meu espaço arcade então, humilde espaço arcade, mas dá pra se divertir bastante, valeu galera, dê um like, curta o vídeo, abraço, fui!